Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 174 do mangá Kakou no Inazuki. No capítulo passado nós vimos que a Sashi e a Erika acabaram tendo uma briga, né, em visto que a Sashi acabou contando para a Erika que pediu o Naginamoro, né, caso ela consiga entrar ali na escola. O que deixou a Erika furiosa, né, já que nós sabemos que ela tem uma quedinha pelo Nagin e ela está noiva pelo Nagin, né, ou melhor, ela está noiva com o Nagin, né, perdão. E isso acabou gerando uma pequena... E isso deixou a Sashi bastante assustada, né, já que ela não esperava essa reação da sua irmã, né, já que ela achou que sua irmã poderia simplesmente apoiar ela, né. Mas é a partir daí que nós vamos ver hoje. Mas antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal, se você está ajudando pra caramba, vídeo novos todos os dias, vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, Então me segue lá, já, então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. O capítulo começa com a Erika, né, falando para a Sashi não tirar o Nagin dela, e vemos que a Sashi fica bastante assustada, né, enquanto gera aquele climão entre as duas. Nesse exato momento a Sashi acaba se levantando, né, e dizendo que ela vai embora, enquanto a Erika fica ali, né, com aquela carinha dela, né, toda fofinha, com aquelas bochechinhas. Nós então vemos a Sashi, né, indo em direção a sua casa, e lembrando das palavras da sua irmã, né, e diz que nunca esperou que ela reagiria dessa forma, e que normalmente, né, a sua irmã iria apoiar, né, dizendo, bom trabalho, vai com tudo, acredita em você. Só que dessa vez não, né, dessa vez ela acabou usando essas palavras, o que mexeu bastante com ela. Nós vemos então a Sashi, né, ali tentando estudar. Enquanto lembra, né, das palavras da sua irmã, né, o Nagin então acaba dizendo que acabou o tempo, né, e diz que ela só resolveu três problemas, e pergunta, né, se tá acontecendo alguma coisa, né, se aconteceu alguma coisa, já que ela não está conseguindo estudar, né, e que seus exames não vão esperar por ela, né, tá chegando ali o dia de fazer os seus exames. A Sashi acaba dizendo que sabe, né, só que acabou acontecendo algumas coisas, o Nagin fica se perguntando, né, o que poderia ter acontecido, né, pra tá impedindo a Sashi ali de estudar, né. A Sashi então acaba dizendo que ela teve uma briga, né, com a sua irmãzona, né, no caso com a Erika, deixou o Nagin bastante insatisfeito, né, já que ele acabou se jogando no chão, dizendo, é só isso, só isso. A Sashi fica nervosa, né, perguntando, como assim, você quer dizer só com isso? E o Nagin acaba explicando, né, que irmãs, é normal, né, haver brigas entre elas, e que isso, né, significa que ela e a Erika realmente são irmãs. Nós vemos então que a Sashi acaba ficando deprimida, né, e se jogando em cima dos livros. E o Nagin pergunta, né, o que aconteceu, né, e pergunta se ele pode ser um intermediário nessa briga. A Sashi então acaba virando pra ele, né, e contando toda a verdade, o que deixa o Nagin bastante assustado, né, e faz ele correr pra casa. Ele acaba chegando aos perros, né, perguntando o que diabos aconteceu, né. Diz para a Erika, né, que a Sashi acabou contando que elas duas acabaram brigando, e que parece que a Sashi tá bastante deprimida, né, que nem estudar ela está conseguindo, né. E ela disse também, né, que tudo começou quando ela falou, né, pra não levar o Nagin dele, né, em outras palavras, né, não quer que o Nagin fique ali com a Sashi, né. A Erika então acaba se levantando, né, e sai correndo ali, abrindo a porta, e diz que fez algo terrível. O Nagin pergunta, né, se ela vai se desculpar, né, nós vemos a Erika correndo ali pela rua, né, deixando todo mundo bastante assustado. Ela então acaba se jogando dentro de um táxi, né, e pedindo pra levar ela até o restaurante, o Mino, né, nós vemos que até o taxista não sabe muito bem onde que fica esse lugar. Enquanto isso, nós vemos a Sashi, né, sentada no seu quarto bastante triste, a Erika começa a gritar, né, começa a chamar ela, né, enquanto ela fica ali bastante cabisbaixa, né, a Erika então começa a explicar, né, que falou esse negócio, porque eles dois são noivos, né, e que ela sente um pouquinho culpada, né, por tudo o que aconteceu. Nós vemos que a Sashi continua imaginando, né, lembrando das palavras da Erika, né, pra não tirar o Nagin dela. Enquanto isso, a Erika continua gritando, né, dizendo que ela falou isso, e o verdadeiro significado disso é que ambas são iguais, em outras palavras, as duas são muito iguais, são irmãs, elas duas gostam da mesma pessoa. Nós vemos que isso acaba mexendo bastante com a Sashi, né, que acaba saindo ali do seu quarto e vindo em direção a sua irmã, né, ela então acaba dando um abraço ali na Erika, né, e acaba falando que sim, né, que elas são iguais, que ela é igual a sua grande irmã. Nós então vemos o Nagin, né, pegando o seu celular, né, e perguntando que diabos é isso, e vemos que a Erika acabou postando uma foto com a Sashi, né, comendo lame, né, com uma descrição que é basicamente, ela quer comer lame com a Sashi, né, e que é isso mesmo. E vemos que as duas acabaram fazendo as pazes, e o capítulo termina assim, né, com tudo se resolvendo por enquanto, né, já que quando o Nagin tiver que escolher, as coisas vão ficar bastante sérias, né, pode rolar aí uma treta assim, entre as duas, né, já que elas acabaram aceitando que elas são iguais, que elas gostam da mesma pessoa, né, por mais que a Erika ali goste do Sousa, né, essa Erika, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, velho, tô quase achando que é a Sashi que vai ficar com o Nagin no final, na moralzinha, sem soeirinha. Mas enfim, vamos ter que esperar aí o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Vou ficando por aqui, tamo junto, meus otáculos maravilhosos. Fui! がんばれ,がんばれ,せーん, vai! がんばれ,がんばれ,がんばれ,せーん, vai!